E aí, Diogo Wicke aqui, personal trainer há mais de 8 anos formado pela USP. Já ajudei milhares de pessoas a conseguirem melhorar os seus treinamentos, conseguirem deixar o estilo de vida sedentário. E se isso daí faz sentido para você, se lembre de se inscrever no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma trissérie que eu gosto muito de fazer no meu treinamento de puxadas, né? Que vai envolver a musculatura das costas, posterior de ombro e bíceps também. Espero que você goste bastante e se você se interessar por entender mais sobre treinamento, quiser montar até o seu próprio treinamento, adquirir esse conhecimento para saber como modular as variáveis de treino e saber também como dividir o seu treinamento ao longo da semana de acordo com as suas individualidades, clica no primeiro link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado para aprender mais. Então, sem mais delongas, bora para o treino! E aí, senhores! Estamos aqui para mostrar para você uma grande trissérie que eu gosto de fazer no meu treino de costas. Trissérie são três exercícios em sequência, sem intervalo de descanso. O primeiro deles aqui é o pull down. Se você não sabe como fazer esse exercício direitinho, eu vou deixar o card aqui no canto superior direito para você ver depois desse vídeo aqui, tá bom? Então, aqui eu estou fazendo com uma intensidade relativamente alta. Eu vou me aproximar da falha aqui para fazer esse exercício, tá? Logo depois que eu terminar esse exercício aqui, que está fazendo um movimento de extensão do ombro, que o grande dorsal e o tríceps também vai ajudar a fazer um pouco, tá? Eu vou mudar aqui a carga, né? Colocar uma carga um pouquinho mais leve e vou mudar a minha pegada aqui para fazer o exercício de face pull. O face pull é um exercício muito interessante, tanto para melhorar a postura, para fortalecer a musculatura do seu manguito rotador e manter os seus ombros saudáveis. Também vou deixar o card aqui em cima. E também para trabalhar a musculatura do seu deltóide posterior e os retratores da escápula, como os rhomboides e o trapézio medião. Logo em seguida, né, você pode ver que eu estou usando somente a cordinha com acessório aqui. Reduzi mais a carga, pus a pulha lá embaixo para fazer o exercício de rosca, tá? Aqui eu começo com a pegada neutra, tá? Com uma mão virada para a outra. Conforme eu vou flexionando, dobrando o meu cotovelo, eu vou fazendo uma supinação também, tá? Para afastar aqui uma mão um pouquinho da outra, fazendo esse movimento de rotação para cima das palmas das mãos, tá bom? Então, nesse conjunto de exercícios, a gente consegue trabalhar tanto as musculaturas das costas, fazendo as duas funções principais de extensão do ombro e de abdução do ombro também. E aqui a gente também trabalha a musculatura do bíceps sem ter a interferência do grande dorsal, tá bom? E é isso aí, espero que você tenha gostado. Bom, então esse aqui foi o exemplo de trissérie para colocar num treino de costas. Se ficar qualquer dúvida ou sugestão de tópico, escreva aqui nos comentários, se lembra de clicar em gostei e de se inscrever no canal. E para você que quer aprender a elaborar o seu próprio treino, saber como modular as variáveis, saber como escolher uma boa divisão de treino, ter dicas de alimentação e também ter exemplos de planilha de treino, clica no primeiro link que está aqui nos comentários ou na descrição, o que está aparecendo aqui do lado da tela. Do outro lado da tela você está vendo um vídeo para você continuar assistindo logo em sequência e continuar aprendendo mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!